Boa tarde aqui do VerjaCast estou iniciando o nosso primeiro videozinho aqui na Twitch é isso ai, a gente tem a Twitch também faz tempo que a gente não está mexendo com ela mas agora a gente... eu estou mexendo aqui e trazendo pra você o melhor dos jogos antigos é isso ai, eu vou começar a jogar aqui alguns jogos que marcaram história e marcam a história né e hoje a gente vai começar pelo River Raid ou River White esse jogo foi desenvolvido pela Carol Shaw lá na década de 70 mais ou menos na Activision e é interessante porque ele teve uma continuação ele teve o River Raid 2 que foi muito legal e tem a Colego que foi uma outra versão do Atari também chamada o Atari 4000 ou qualquer coisa ai viu o nome dela Carrie Cheryl e quando estiver jogando se estiver mais legal ai se eu conseguir eu vou falar ai algumas séries que eu vi que eu assisti que foram legais pra caramba e que se você não viu vale a pena assistir que é muito legal tem ai o The Offer que é eu já havia falado pra vocês ai no podcast que é muito legal que é a história por detrás do poderoso chefão da produção, direção escolha de elenco e toda maratona que foi e tem é claro o Kenobi que foi o que foi Kenobi foi tudo aqui o que a gente tava precisando em Star Wars mesmo cara foi fantástico foi sensacional então vamos lá, vamos jogar se eu trocar aqui de tela opa fui pra tela menor vamos lá jogar um pouco de River Ride que River Ride é legal bom gente se estiver alto, baixo ai é a primeira vez que estou fazendo isso então vambora vai é isso ai olha som estéreo em não 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 vou atirar aqui não ah gente quando estou jogando aqui vai se preparando que mês que vem tem Anime Friends é dia vambora do começo do mês a gente já falou disso mas são acho que se não me falo a memória 8910 é isso ai 8910 aqui em São Paulo Anime Friends e esse ano vai ele vai estar de volta o Jiraya o sucessor de Togakuri o Takumi Tatsu é isso ele vai estar de volta meu muito simpático cara sensacional tirei foto com ele todo mundo tirou foto olha um cara simples muito legal recomendo vocês irem bateu mas enfim bateu só pode falar também que vai ter a presença dele do nosso amigo que já é praticamente brasileiro o Baby Brad vai estar com o seu novo projeto Baby bateu de novo para falar mais compreensão então esse ano vai ter o Baby Brad e ele vai estar com a sua nova banda nova formação Baby Metal cara vai ser show de bola vários shows para você assim como viu que é das antigas vai ter o Diogo Maihara é ele só canta música legal de Tokusatsu então é isso ai vai ter show e outras bandas que a gente já colocou lá no site e se você quer saber onde você compra o seu ingresso é só ir lá no www.animefriends.com com.br e eu morri de novo mas eu vou fazer 10 mil para você outra coisa legal esse ano aproveitando que eu estou aqui jogando também a gente vai ter BGS Brasil Game Show vai ser muito legal várias atrações olha esse ano vai ser a maior BGS BGS de todos os tempos e eu não estou falando isso só para o marketing propaganda para puxar o saco da galera mas a quantidade de dias vai ser bem maior do que o ano passado o ano passado eu digo da última do último evento né já tem um monte de gente confirmando vai ser muito legal a gente vai ter deixa eu voltar na cama que vai ser jogo de bola e eu botar um reiniciar aqui que eu não sou besta você vai aguentar eu jogando novamente você deve estar pensando ah mas joga mal para caramba é jogo mesmo porque eu estou usando o teclado aqui no emulador no tecladinho o negócio é diferente o 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